Bem-vindos aquarianos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, viu? Se você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho Porque só assim o YouTube vai sempre notificar de você, sempre que eu tiver novos vídeos em relação ao seu signo aqui no nosso canal, viu? Esse é o primeiro vídeo falando da primeira, segunda semana do mês de agosto de 2019 Pra saber do segundo, você vai no final dessa tela aqui desse vídeo, ó Você já vai saber do segundo vídeo falando da terceira e quarta semana finalizando aí pra você, o mês de agosto de 2019, ok? Muito obrigado e volte sempre Caso um dia você se interesse por esse formato de previsão aqui, nesse formato que você se interessa Eu fazer personalizada para você e seu signo, por favor, eu vou deixar meu e-mail aí embaixo aqui do vídeo Pra você dizer que se interessa no comentário, nunca exponha seu e-mail no vídeo, ok? Eu vou deixar meu e-mail pra você passar e-mail pra mim, dizendo que se interessa E eu vou comprar um preço aí acessível pra vocês, caso interesse, viu? Vamos saber aí do amor Aquarianos, como é que será então? Essa primeira, segunda semana aí Desculpa, vamos saber aqui então, primeira, segunda semana Saiu a carta aqui da árvore e a carta das nuvens Primeira semana no amor aquariano saiu a carta da árvore Ela fala sempre assim de raízes fortes, firmes Então você está vivendo um momento aí de muita segurança e estabilidade no seu relacionamento E com isso também muito amor você vivendo aí A gente está falando também que isso remete até aos seus laços familiares, né? Então um momento de muito amor, tanto familiar como também aí pra você enquanto casal Então raízes fortes, sempre firmando o seu relacionamento Já na segunda semana aqui, aquarianos, essa para os solteiros Vocês estão vivendo assim numa... Ela sempre representa as nuvens de confusão mental, né? Você assina um pouco aéreo para os solteiros, né? Mas é o seguinte, é um momento passageiro Isso vai passar logo, né? Tudo voltará ao seu ex Como toda nuvem é passageira, ok? Para também os que estão em relacionamento O parceiro de vocês vai perceber assim Achar que você está demonstrando um pouco de interesse, né? Mas é um momento passageiro, como eu falei, né? Você está um pouco aéreo assim Mas tudo voltará ao seu ex em breve, ok? Aquarianos Vamos saber aqui então como será trabalho e finanças Nessa primeira, segunda semana do mês de agosto Muita energia positiva pra vocês Muita sorte, vamos lá Primeira, segunda semana Saiu a carta do trevo E a carta aqui dos pássaros Nessa primeira semana aí no trabalho de finanças aquarianos Saiu aí uma carta direcionada mais aí para os desempregados, né? Então sem emprego e desaquário Ela fala que é uma fase, ela sempre fala assim Obstáculo a ser superados Mas você terá sorte de passar por isso Mas com aprendizado E se você puder adquirir também nesse momento assim Você que está desempregado conhecimento Vai adquirir informações, conhecimento, estudando E depois do seu obstáculo você vai vir colher os frutos, ok? Para quando chegar o momento certo Mas esse é o momento de você superar esses obstáculos E aprender com isso também Já na segunda semana Trabalho e finanças aí saiu a carta dos pássaros Aí você já vai estar numa semana mais comunicativo Aí você que está empregado Vai estar rodeado de pessoas amigas, companhia Ele está produzindo muito, viu? Quem sabe no sentido aí dessa produção E você está fazendo o que você gosta Possa vir uma promoção de repente para você Nessa segunda semana aí do mês de agosto Para vocês aí aquarianos A gente fala em promoção Tem que estar entrando dinheiro na vida também, né? Vamos saber da saúde aquarianos Como é que será aí para você Primeira, segunda semana do mês de agosto Muito sucesso Muita energia positiva para você Vamos lá Primeira Segunda semana Aí a carta aqui dos livros E a carta do homem A carta dos livros aí, né? Ela fala muito conhecimento Então você, atualmente também Você está muito disposto em relação a sua saúde Então nesse sentido Você está muito assim Prendendo a se conhecer mais Prendendo os sinais que o seu corpo está te dando Para você buscar o tratamento correto Então é o momento que você está se conhecendo mais E muita disposição Para correr atrás também da sua saúde Hoje e sempre, viu? Uma melhor qualidade de saúde Você despertando aí nessa Nessa primeira semana A segunda semana Saiu a carta do homem Ela favorece aos homens aí Do signo de aquário É o momento que vocês estão se sentindo Leve, muita vitalidade Muita energia E quando a gente está assim Está bastante equilibrado Estão espiritualmente Mentalmente Como fisicamente Esse foi aí Aquarianos Nosso primeiro vídeo Para saber de segundo Você vai no final da tela Que eu clico E já vai para a sua previsão respectiva Muito obrigado E volte sempre